Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel, cruel. Êêêê, voltou! Muito mais voltou, voltei! Foi, mas voltou, né? Foi, mas voltou, né? Muito mais voltei! Tudo bem? Eu tô fazendo muito de saudade, você tá me voltando? Quanto tempo de férias? 15 dias! Só 15 dias! Gente, olha! Eu digo assim, ó, é porque muita gente falando assim, nossa, vai parecer que você tava um mês de férias, 40 dias, por exemplo, é porque vocês vêm um tanto, que cada dia longe de mim é que vale pra 10. Na verdade, assim, essas férias, pelo que eu andei vasculhando a sua vida, foi meio que uma nova lua de mel? Tinha gente falando que eu ia voltar grávida! Eu? Tava tudo parecendo que você era uma lua de mel. Essas férias, na verdade, foram aquelas férias assim que você não tem o dinheiro, sabe, pra gastar. Você não tem dinheiro. Vem cá, vem cá. Férias de quem não tem dinheiro. É! Naqueles lugares lá em Pirinópolis, Caldas Novas, diário de 500 reais, no mínimo, no mínimo 500 reais. Não, eu peguei a diária mais barata. Eu fui na segunda-feira. Fui na segunda, terça e quarta. Se essas férias foram férias de quem não tinha dinheiro, eu não quero ver a Cristal nadando na grana. Tudo bem com você? Eu tudo bem. Você viu aquela música do Juntos e Shallow Now? Que tá dando pra falar Juntos e Shallow Now. Minha versão do Rafael agora é assim, ó. Juntos sem um real. Fazer o quê? Gastou o que tinha e o que não tinha. Voltei em paz com meus vizinhos, né? Tivemos reunião de condomínio ontem, tá tudo beleza. Mas essa aqui teve um probleminha. Essa aqui teve um probleminha com o vizinho. Mas como assim? Ela se deu mal por quê? Porque é o seguinte, ela foi denunciar o vizinho dela. Foi fazer uma denúncia. Ela denunciou o vizinho por conta de um probleminha ali. A denúncia dela deu certo, tinha fundamento, deu ali um outro problemão pro vizinho dela. Só que acabou dando problema pra ela também. Foi denunciar o vizinho e se deu mal. Então, essa história você vai contar pra gente aqui. Já, já vou te contar quem é essa famosa. Será que no mundo animal, Cristal, tem também briga de vizinhos? Será que tem? Vamos perguntar pra Nini? Que saudade que eu tava dela também, gente. Olha! Gente, que bom, teçou, meu bem. Que arraso. Amiga! Diva, diva, diva. Tudo bem com você, Nini? Sim, sim, sim. Boa tarde. Oi, Lolo. Tudo bem? Tudo bem? Gente, realmente, as fotos da Cris, uma mais bela. Gente, cada foto, mil, duas, três, três, quatro. É aquele dia que o marido tá com muita paciência, tá inspirado. Aí você aproveita e faz todas as poses que você queria. Que eu aproveito mais. Ah, ele não gosta de foto, não? Ele não gosta de tirar muita foto, também não gosta de gastar muito tempo tirando foto, não. Ah, Lolo, e ontem que eu vi, andei stalkeando, que nem a Cris fala. Um monte de homenagem pra Cris, foi nível dela. Ah, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns. Ontem foi aniversário da Cristal. A Jaquim, agora... A gente manda presente ainda, viu, quem quiser mandar. Deixa eu contar um detalhezinho. Eu já reclamei de vizinho. Uma vez. Já? É, tinha um ninho de passarinho, bem te vi, a gente reclamou que tava cantando alto. Aí mudou-se bem te vi e foi um ninho de urubu pra lá. Resultado, ficou pior do que tava. Gente pior. Ó, vamos falar de um jantar agora, meninas? Vamos falar de um jantar, entendeu? Mas não foi da Cristal em férias. Não, não foi. Foi de quem? Foi do Carlinhos Maia, que se casa hoje. Hoje? E aí, ontem? Tudo no arroba, né? Tudo no... Inclusive, a roupa. Por que caramba não é um rompente? A roupa o que que é? Alguém tá dando em troca da postagem. Nas roupas do Carlinhos e do Lucas, tem cerca de 39 mil arrobas de seguidores deles. Como assim? Foi uma das... O Carlinhos tem mais de 17 milhões de seguidores. Só isso. Só isso, né? E aí, ele conseguiu pegar algumas arrobas de seguidores dele, desses 17 milhões. 39 mil estão aí, ó. Tá vendo a roupa dele? A estampa da roupa dele? São os arrobas. E aí, eles ainda brincaram. Isso quer dizer o nome dos patrocinadores? Não, dos seguidores. Seguidores, fã-clube, tudo. Ah, pegou o nome dos seguidores? É, dos arrobas dos seguidores dele. Pra homenagear eles. E aí, ele ainda brincou. Falou assim, olha, vocês vão estar comigo de alguma maneira ou de outra. E aí, o povo ficou brincando. Vamos achar o arroba da pessoa aí no meio dessa roupa e tudo mais. Ontem, foi o jantar pra padrinhos. Special, mega power. É, no caso do Carlinhos, eles vão ter 28 casais de padrinhos. Alguns desses padrinhos estavam ontem presente nesse jantar, que aconteceu em um hotel lá em Piranhas, né, em Alagoas, onde vai acontecer o casamento também, onde os padrinhos também estão hospedados. Então, desde ontem, hoje, já tem... Tudo no arroba. Tudo no arroba. O casamento está avaliado em cerca de um milhão de reais. Tudo no arroba. Ó, acontece hoje a partir das 16h30, lá em Piranhas, né. Só de bem casado, são mais de mil. Vai ter um deck, Aloares, na recepção da festa, vai ter um deck voltado pro Rio São Francisco, aquela coisa linda, maravilhosa. Bem natureza, bem natural. Atrações como Alok, Wesley Safadão e calcinha preta. Sim, meu amor. Tudo no arroba também. Olha, eu acredito que vai ser tudo no arroba também, viu, que eles não vão cobrar pra cantar, não. Isso é que é bom ter amigo, viu, Zeca? Cadê aqueles amigos famosos seus, Zeca? Lolo e Cris, abre hoje. Gente, troca, isso é tudo a troca de seguidores. O Alok, Alok, vem tocar no aniversário. Quanto é o seu aniversário, Zeca? 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. No dia do Neymar. Não dá, não dá. Então ele vem tocar no céu. O Lolo já tem azendo, o Zeca já tem jato de dados. O Alok vai ficar dividido entre você e o Neymar, onde que ele vai tocar? Agora, peraí, tem mais um detalhe sobre o casamento do Carlinhos Maia. De quem não foi? Um dos casais que seriam padrinhos do Carlinhos, do Lucas, seria o Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Que hoje começou a rolar aí um rumor, um boato, de que o Whindersson Nunes não vai mais no casamento do Carlinhos Maia. O caso daquela do... É, não falaram o motivo, não confirmaram se vão, se não vão. Pode ter que tenha aí um casal de padrinhos que seja surpresa. Se realmente o Whindersson não foi. A gente tá até tentando descobrir se realmente ele não vai, por que que ele não vai. Mandar um sapo, ele não respondeu. Mas amanhã a gente vai contar tudo sobre esse casamento. Nós vamos acompanhar tudo. Vamos agora continuar falando do assalto ao compadre Washington, né, do El-Tian, que estava lá em São Paulo, na virada. Patinho. Aí saiu, né, depois do show, aquela coisa toda, foi assaltado, levaram o celular dele. O que que aconteceu depois? E agora tem o circuito de imagens, né, de segurança, Luares. Olha aí, ó, que mostra. Enche a tela aí pra gente. Quando o compadre Washington sai com dois amigos, né, um casal de amigos dele. Ele tá de branco, né? É isso, ele tá no meio, ó, de branco, tá vendo? E ele é cercado, né, esse grupo é cercado pelos bandidos, tá vendo? Vai um de um lado, o cara sai do outro e começam a agredir o compadre Washington e os amigos começam a ser assaltados. Esse aí é o compadre Washington, ó, lá, ó, tá vendo? Ele é assaltado, toma um empurrão. Foi chutado. Toma um chute e cai. Ele caiu com a cabeça, bateu a cabeça, continua internado. A assessoria do compadre Washington disse que ele tá bem, sim, que ele já teve realmente um arranhão no rosto, não corre nenhum perigo, mas que essas imagens aí, na minha opinião, foram chocantes. Pra mim foram chocantes. Pra mim foram chocantes. Ele caiu de cara no chão. Olha só, eles estão assaltando ele. Puxa ele. Burra. Ó, o outro agora vai para o pé. Essa região aí parece aquela Cracolândia lá de São Paulo, né? Isso, fica perto da Cracolândia. Gente, de cara no chão. Olha lá, ó, fica caído no chão, graças a Deus, nada de grave aconteceu com o compadre Washington, mas infelizmente é a violência que a gente tá tendo aí no Brasil, que qualquer um tá sujeito a isso, infelizmente. Agora é o seguinte, vamos voltar a falar sobre a polêmica aí envolvendo o cantor Gustavo Lima. Polêmica não, é a apreensão, né? A represa da fazenda do cantor Gustavo Lima, ela tava ameaçando romper essa coisa toda, mas o próprio Gustavo Lima foi quem procurou as autoridades, né? O próprio Gustavo Lima acionou as autoridades, já colocou pessoas pra olhar isso aí, né? E já começou, inclusive, a ser esvaziada, né, Cristal? É, e a gente tem uma reportagem que vai contar tudo sobre isso, depois até dá uma fofoquinha pra contar desse caso aí, ó. Vamos ver com o Douglas Branquinho. Já é possível ver o trabalho de esvaziamento da represa na propriedade do cantor Gustavo Lima. Uma equipe do Corpo de Bombeiros acompanha tudo. A barragem, que fica próxima à ponte sobre o córrego Olaria, na GO020, entre Goiânia e Bela Vista, corre o risco de romper. O local foi vistoriado mais uma vez por representantes do Ministério Público, Bombeiros e da Polícia Civil. O prazo dado para que a represa seja esvaziada ao nível necessário é de três dias. É possível perceber que o nível da água já baixou. Ela tem sido escorrida por um duto feito no local e cai direto no córrego. A represa não vai ser toda esvaziada por causa da grande quantidade de peixes que tem nela. Os órgãos de fiscalização alegam que um possível rompimento na represa ameaçaria o trecho da rodovia e seis casas próximas, que ficam em chácaras de lazer. Moradores da região agora ficam mais tranquilos. A gente dorme mais tranquilo agora sabendo que vai ser resolvido o problema lá. De acordo com a Delegacia do Meio Ambiente, a represa na Fazenda do Cantor estava sendo ampliada de três para quatro hectares, o equivalente a quatro campos de futebol. A propriedade, com 50 hectares, fica em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. A fazenda tem criação de gado, mas este local é usado para recriação. Além do cantor Gustavo Lima, dono da fazenda, foram indiciadas também outras três pessoas envolvidas na construção. O administrador, uma arquiteta e um biólogo. Eles vão responder por crime previsto na lei ambiental, que pode resultar em multa ou prisão de um a seis meses. O motivo do indiciamento foi apenas por estar ampliando, reformando um embarramento sem o devido licenciamento ambiental e a falta de licença-crime. É, isso aí. Então, olha aí, é nessa fazenda aí que tem aquelas festas, é, que o Gustavo Lima faz isso? Sim. Aham, essa mesmo. Segunda, que é aniversário dele, de Andressa. Isso mesmo. Terça. Essa coisa toda. Olha que lagozinho. Eu fiquei sabendo, Luares, que ali de alguns vizinhos ali foram procurados por equipe do Gustavo Lima e que foram muito solícitos, sabia? Oferecendo questão de hospedagem, se precisarem sair realmente. Deu suporte ali, né? Sim. Deram todo o suporte para as pessoas ali que poderiam ser afetadas caso acontecesse um roupimento ou caso precisassem sair ali das suas casas, que foram muito bem tratados e atendidos aí pela equipe do Gustavo Lima. É, inclusive, só lembrando que essa fazenda, ela está em nome de uma das empresas do cantor Gustavo Lima, né? A NIR Empreendimentos e Participações, né? Diz que a propriedade foi adquirida em 2017 e que já existia um lago no local, construído há mais de 25 anos e sem nenhum processo de licença ambiental. A empresa esclarece que até o momento o risco está devidamente controlado e todos os trabalhos estão sendo acompanhados pelo órgão ambiental e defesa civil. Mas estava ampliando, né, esse lago, né? E a gente vai continuar acompanhando essa história, né? Depois dessa história envolvendo o Gustavo Lima, vamos para... Peraí, os dois encontraram? De novo! Segundo encontro de Graciane Barbosa e Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Depois da Bicuda. Ele teve aqui no Brasil agora há pouco tempo, né? Depois da Bicuda. Foi, depois da voadora nas costas. Depois da voadora nas costas. Ele teve no Brasil há pouco tempo, encontrou com a Graciane e tudo mais, ela que é a representante oficial do Arnold Classic aqui no Brasil. Só que está tendo o Arnold Classic lá na África do Sul, né? Onde ele tomou lá a voadora, né, amiga? Foi. E a Graciane aproveitou um dia de folga para, ó, mostrar as fotos aí. Curtiu um safári. Com ninguém mais, ninguém menos que... Arnold Schwarzenegger. É, gente. Ela postou fotinhas aí com toda a equipe, o pessoal que estava ali acompanhando a Graciane. O Belo está com ela? Não, não é o Belo. Eu acho que o Belo está nessa viagem. Esses deles são Belo. O dinheiro não deu para levar o Belo. Aí, a Graciane postou... Nessa foto aí tem, que, ó, o Darcy está vendo em cima ali o Arnold Schwarzenegger e ele no cantinho a Graciane, está vendo? Ela toda ali em cima do carro e ele do lado de cá. É, o Schwarzenegger está de... De jaqueta. Óculos escuros. Isso. Aí ela fez até um vídeo, que veio ter até um videozinho aí da Graciane andando, no momento que ela está andando aí de carro e ela pega e, ó, filma o Arnold todo lá. Que íntima, né? Amiga íntima de Arnold Schwarzenegger. Que íntima. Marcos, nossa, porque é isso legal da... Pensa, você está só ali no... No safário básico com o Arnold. A Graciane voltou a tocar no assunto de que o Arnold já elogiou a Graciane, falou que ela tem uma boa forma. Que conheça, ela, ó, zerou a vida já, porque ela é fã de carteirinha do Arnold e, claro, receber um elogio do Arnold desse é aquela coisa, né? Ele já está setentão, né? Já. 71, né? 71, né? 71 anos e mesmo assim achou que foi só um empurrãozinho lá da voadora. Agora, para tudo agora, porque é o seguinte, Zilu Camargo, ex de Zezé de Camargo, foi fotografada vestida de noiva. A princípio seria só uma campanha e tal, mas já tem gente falando que... Pode vir um casamento aí. Pode vir um casamento? Pode! Zilu, amiga! Porque o Marco Ruguieiro aceitou, sabia? Sério? Vai soltando as imagens aí da Zilu, vestida de noiva, para um evento que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? O Casar 2019. Segundo ela, o carinho das pessoas... Porque é diferente, uma rosa vermelha no meio de rosas brancas. Lindo, hein, gente? É mesmo, ó. Tipo um coração, né? A receptividade que ela teve, o carinho. É um dos participantes, né? Que faz ali, ó lá, entrega a rosa vermelha para ela, tá vendo? E ela põe no meio do buquê. Que calda! E ela disse que a receptividade foi muito boa, que ela ficou super emocionada e que ao se ver, né, vestida de noiva, se sentiu realizada, emocionada e que, né, ela se empolgou em casar novamente. Aí ela colocou assim, topa, Marco! Aí ele disse, né, óbvio que ele é super romântico, super carinhoso, disse que só tá esperando dela voltar para o Brasil para poder realizar o santo. Então, ó, vai rolar casamento, vai... Ih, vamos... Vai garantir a vida, meu Deus! Não, 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 não. Vamos continuar de olho nessa história aí, né? Porque logo, logo pode ser que Zilu se vista de noiva novamente, só que dessa vez, para se casar, né, quem sabe? Lembrando para você o seguinte, hoje, terça-feira, é um dia muito especial, tem lançamento, tá chegando novidade aí na tela da Record. Ó, você vai ver uma mulher poderosa e destemida que vai se apaixonar por alguém muito diferente e transformar a sua vida. É verdade, gente, ó, a protagonista da novela da Record, topíssima, vai quebrar muitos preconceitos. A estreia é hoje, às 7h45 da noite. Todas as vezes em que entrar em cena, a atriz Camila Rodrigues vai impactar o público. Bom dia, Ana Sofia. Bonita, inteligente, rica e poderosa. Assim, é a protagonista de Topíssima, a nova novela da Record TV. Na trama, ela será a herdeira de uma das maiores universidades do país. Ela é uma mulher inteligente, criativa, livre, orca-rólica, que acredita toda nessa educação que ela teve e na competência dela. Aqui, a Sofia, personagem vivida pela atriz Camila Rodrigues, vai fazer as pessoas refletirem sobre o papel da mulher em cargos de poder. Ela será a presidente da universidade, mas vai ter que brigar com o reitor para se manter no cargo. As pessoas estão criando as suas filhas para serem assim, né, para terem cargos bons e para batalhar, para estudar, enfim, para fazer o que quiser fazer. Uma situação que a Milena, a topíssima da vida real, conhece muito bem. Há 10 anos, ela dirige uma equipe de 250 funcionários em uma multinacional que organiza eventos. E já ouviu de tudo. Eu enfrentei situações em que, quando eu chegava em reuniões na França, de acharem que eu estava acompanhando outras pessoas que, na verdade, eram ou meus colegas ou funcionários meus. Além da Sofia, a investigadora Graça também vai brilhar na delegacia como a única policial mulher da trama. Ei, chefe, vou ou não nesse churrasco da República? Ela me encanta porque ela tem essa força da mulher e, ao mesmo tempo, ela é um pouco desligada. Ela tem uma vibe leve que deixa isso um pouco atrapalhada. Dentro e fora dos sets de gravação, as Sofias, as Graças e as Milenas mostram que sensibilidade também é sinônimo de conquista. Eu sou sensível, eu choro, eu me emociono, mas nem por isso eu perco a firmeza e eficiência em tomar decisão. E esse ano eu estou deixando a vice-presidência para assumir a presidência do Grupo Alencar. É hoje, 7h45 da noite, estreia topíssima aqui na tela da Record TV Goiás. Aliás, falando nisso, hoje todo o elenco da Record TV Goiás, nós vamos estar lá no stand da Record TV na Pecuária de Goiânia para acompanhar a estreia de topíssima. Passa lá para tirar foto com a gente, né? A gente recebe tanta mensagem, gente, falando assim, como que eu faço para conhecer vocês? Que vontade que eu tenho de conhecer, ver vocês de perto? Vai lá no stand da Record hoje ver a gente. Aliás, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi hoje conhecer o stand da Record TV na Pecuária de Goiânia. Isso mesmo, lá ele participou da campanha de divulgação da nova novela da Record TV, topíssima. E a Jaque, nossa queridíssima corujinha, foi lá conferir tudo de pertinho também. Olha aí. O governador Ronaldo Caiado chegou cedo à Pecuária e foi recebido por secretários, amigos e o diretor executivo da Record TV Goiás, Marco Silva. É o reconhecimento que o governo do estado tem por uma classe, por um setor que tem sido o sustentável da economia, mas mais do que isso. É mostrar para o cidadão que é o setor que mais dá emprego, que é o setor que mais gera riqueza, é um setor que cada vez mais inclui tecnologia, modernidade, avança na produtividade. Assim que o governador terminou a reunião, ele veio pessoalmente conhecer esse stand de gado, Tabapuã, da cidade de Edeia e premiados nacionalmente. Em seguida, foi direto para o stand da Record TV Goiás. O governador foi recebido pelos diretores executivo, Marco Silva e o comercial, Dário Valentino, onde conheceu a estrutura, onde será palco da festa de lançamento da nova novela da Record TV, topíssima. Caiado ficou conhecendo um pouco mais da trama que se passa em uma universidade privada, localizada no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Nós temos aqui a estrutura toda da TV Record montada num stand maravilhoso, onde na noite de hoje será lançado aqui o primeiro capítulo de uma novela que está com todos, com uma expectativa muito grande, topíssima. Toda a estrutura montada aqui e, de repente, também um painel aqui para que a gente possa definir o que é top. Pois é, então os visitantes podem responder aqui, né? O que é top para você? E o governador escreveu isso aqui. O senhor pode ler para a gente, governador? No meu conceito, top significa viver com dignidade e ter espírito público, estendendo as mãos aos mais necessitados. Essa é a visão que eu vejo, que o homem deve cada vez mais exercer a sua liderança, exercer a sua capacidade de poder distribuir com os demais aquilo que pode e, ao mesmo tempo, estimular as pessoas a cada vez terem mais espírito público e amor ao próximo. Nós iremos recepcionar convidados, amigos, para assistirem o primeiro capítulo dessa novela, que com certeza ela vai fazer toda a diferença na história da Record TV. Por ser uma novela contemporânea, nós vínhamos aí de algumas novelas apenas com temas bíblicos e agora, falando dessa novela topíssima, que é uma novela contemporânea, uma novela atual, que fala da mulher empoderada, tem ali histórias de romance, muita ação, muita adrenalina. Nesta terça-feira, será o lançamento para convidados, mas nos demais dias, o estande fica aberto para a população. O estande fica até o final da exposição agropecuária, as pessoas podem vir, podem trazer suas famílias, podem vir bater foto, podem curtir o nosso estande aqui, a programação da Record. Esse local, esse espaço foi feito com muito carinho para todo o público que estará prestigiando essa exposição agropecuária. Para o diretor da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, essa ação do governador valoriza o evento. O apoio do governo do estado de Goiás, para nós, é de suma importância. O governador tem na sua origem o DNA dele, é de um agropecuarista. Ele conhece a necessidade e a importância de cada uma dessas áreas do agronegócio. Desde o agrobusiness até a ponta da cadeia produtiva. O presidente da SGPA aproveitou para apresentar projetos para o parque de exposições durante os outros meses do ano. Nós temos aqui espaços que podem ser otimizados durante os 12 meses do ano. Espaços para eventos, locações, formaturas. E o governo do estado já tem começado a nos apoiar nesse sentido. A festa começou no último dia 17 e vai até o dia 26 de maio. Durante os nove dias, vários negócios vão ser fechados. A expectativa de lucro deste ano pode chegar a 200 milhões de reais. Em 2018, 400 mil pessoas visitaram a pecuária de Goiânia. Esse ano, a expectativa é que ainda mais pessoas passem por aqui. Por isso, o secretário de segurança diz que todas as forças policiais estão cuidando da segurança da festa. Não só as forças militares, mas também a polícia civil está aqui presente. Estamos trabalhando integrados para que a população, para as pessoas que aqui trabalham e aqui visitem, tenham tranquilidade de fazer seus negócios e se divertir. A polícia militar colocou 150 homens nos dias sem shows e 400 policiais nos dias de grandes apresentações. Aqui interno, esse ano, implementamos as câmaras de monitoramento. Essas câmaras conseguem puxar até 400 metros fixos em algum ponto. O policiamento até hoje não teve nenhuma ocorrência de vulto. E as famílias que estão vindo participar dessa festa, pode vir que a polícia militar está fazendo a segurança do cidadão de bem. Os bombeiros também estão com uma base na festa. O Corpo de Umber se faz presente aqui no Parque Agropecuário no sentido de promover não só as ações emergenciais, mas também as ações preventivas, no sentido de conscientizar não só os empresários, as pessoas que estão trabalhando, mas também a população de uma forma geral. Legal, então hoje à noite nós vamos estar lá na Pecuária de Goiânia para acompanhar o primeiro capítulo de Topíssima. Com certeza! Promete, meu bem. Topíssimo! E o Tom Bueno está lá em São Paulo com os atores que interpretam os protagonistas da novela Topíssima. É isso? Boa tarde, Tom! Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos que assistem o Balanço Geral. Pois é, hoje às 7h45 da noite tem estreia aqui na Record TV Topíssima. E eu estou aqui com eles, os protagonistas dessa história, Camila e Felipe, o Antônio e a Sofia. E eu já quero saber, gente, dormiu essa noite por causa da estreia? Claro que não! Dormi duas horas e meia, tá? Eu tô muito tensa, eu tô muito ansiosa. Eu vou ter gastrite daqui a pouco de ansiedade. E você, Felipe? Tô criando um jardim no estômago de tanta borboleta que tá aqui balançando, voando. Bom, e o pessoal de casa pode estar achando que eles já assistiram o primeiro episódio, mas não, né? Não, vamos assistir hoje, com vocês, em casa, às 7h45. Tô muito ansiosa mesmo. Essa ansiedade é porque estamos nos dedicando muito a esse trabalho, né? É um trabalho, acho que tá todo o elenco muito feliz, direção. Então é isso, essa ansiedade boa. E aí, Felipe, o que dá pra gente adiantar sobre o seu personagem? Dá pra falar pro pessoal de casa? Dá, o que dá pra adiantar é que é uma novela, uma comédia suave pro público se divertir. É uma novela feita pra família. Como diz a Camila, estamos muito felizes com essa novela. O Antônio, ele é um personagem, acho que, muito próximo de vários outros Antônios que existem na sociedade. É um cara, é um líder comunitário, é um cara que trabalha pra realizar seus sonhos. É um cara extremamente voltado à família, voltado à comunidade. E tem esse encontro com a Sofia, que é o princípio da reviravolta na vida dele, em vários aspectos. Em compensação, a Sofia, como que é? Rica, poderosa, um pouco fútil, maluca, nos melhores sentidos, né? Ela é herdeira de um grupo, então nasceu em berço de ouro, mora numa suíte de hotel maravilhosa, é feminista, workaholic, super inteligente. E ela vive numa bolha social. E aí conhece Antônio, foi o que o Fê falou. E começa toda essa confusão na vida desse casal. Então, essa novela tem muito romance, tem muita ação, tem muita comédia, muitos assuntos sociais importantes, mas de uma maneira sempre muito leve. E é o que o Fê falou, é uma novela solar, gostosa pra toda a família. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Bom, já tô de olho aqui no relógio, pra chegar logo, 7h45 da noite, estreia de Topíssima aqui na Record TV. Faço convite pro pessoal de casa. É, hoje às 7h45, Topíssima, vocês não podem perder. Agora é sua vez. Uma novela divertidíssima pra vocês, feita com muito carinho, com muito amor. Então, não perca. É isso, gente, um abraço. Obrigado, 7h45, Topíssima. Agora vamos, e tem tempo que vocês não falam dele, né? Do é? Do Safadão. Do Safadão. Bom, eu tinha que dizer que eu não falava dele. Não, mas a Jaca tinha um tempão que não falava dele. É porque eu segui, já porque deu um boró, foi esse fim de semana com ele. Quer dizer, deu duas coisas. O que aconteceu com o Safadão? Meu Deus, gente, não tem tanto de fofura desse menino, né? Fizeram aquela festinha íntima que fazem todo mês, né? Pra comemorar o mês, Versailles. Mas se for igual o outro lá, vai fazer 20 festas, né? 20, é. Agora aí, ó, tá vendo? O Dom todo mentindo. Olha a cara lenta dele, gente. O Yudi compareceu, a Isis, a irmãzinha. A Milady. Ah, não, Milady não. Lolo não força. Ex-Isabel. Não, gente, ó, para de ex-isabelar, pelo amor de Deus. A cidade ex-isabelar. Eu saí, voltei, você fica de ex-isabelando, assim. Mas foi aquela fofura toda, aquele momento especial aí pra família. Olha a reação dele quando o Lolo falou, ele olhando. Olhando, né? Tipo assim, oi? E aí, esse foi o momento fofura. Só que teve um probleminha, e tá tendo um probleminha com os fãs de Wesley Safadão. O quê? Eles queriam ter ido à festa? Não, foi durante a gravação do DVD dele. Teve a gravação de um DVD do Wesley Safadão esse fim de semana, e alguns fãs do Wesley Safadão reclamaram do tratamento que estavam tendo durante essa gravação. Tá vendo esses pontinhos pretos aí, Olores? São vários fã-clubes que mudaram a imagem do perfil por uma imagem preta, como se estivessem de luto, pelo tratamento que eles tiveram. Aquelas bolinhas ali. É, e aí o que que acontece? Eles alegaram o seguinte, enquanto os fãs do Luan Santana estão em Salvador, na gravação do DVD dele, sendo muito bem tratados, os fãs do Wesley Safadão estão sendo humilhados em Fortaleza. Por quê? Não deram muitos detalhes. Eu sei que presidentes de fã-clubes, eles têm um grupo ali dos fã-clubes, isso aí, ó, tá vendo? Fala ali do tratamento de sendo humilhados em Fortaleza. Aí os presidentes mandam seus integrantes embora. Todos têm que sair. Vamos nos unir pelo menos uma vez na vida. Aí o outro vai lá e coloca, vamos mandar essa foto para a Bia, para a Rafa e para a Dona Bel, que é a mãe do Wesley Safadão. Só isso. Então eles alegaram, alguns fãs, que não estavam sendo bem tratados e aí teve até aquele textão, famoso textão de desabafo, falando que o Wesley Safadão está onde está por causa dos fãs, que os fãs gastam e passam dias e dias fazendo movimentação para poder ajudar o ídolo deles e não tem o devido tratamento que deveriam ter, pelo menos com respeito. E dizem que foram muito humilhados, ao contrário de fãs de Luan Santana, que dizem que foram quase carregados no colo. Muito bem tratados. Pela produção e pelo próprio Luan Santana, que dizem que tratam os fãs maravilhosamente bem. Bom, vamos mandar de assunto e falar de... Quem é JM? JM é Jorge Matheus. Jorge Matheus. Gente, paga tudo. Para tudo. O que que rolou aí? Jorge Matheus. Porque o Jorge Matheus deu aquele susto nos fãs durante o fim de semana, né? Foi lá e deletaram todas as fotos, né? Mais de 10 milhões de seguidores deletaram tudo. Óbvio, vamos aquela parte. Óbvio que quando deletaram, vários rumores, né? E aí a dupla separou, e tão brigados, e deu boró, e deu problema. Não, gente. Era só ação de marketing. Quer ver? Solta aí os videozinhos que já começaram a divulgar, ó. Olha só. Essa é a nova música, que vai ser lançada dia 24 de maio, sexta-feira. Tijolão. E olha, teve até show de Jorge Matheus que eles divulgaram o trechinho da música. Quer ver? Solta aí. Tijolão. Ah, já gostei. Já ouvi só esse pedaço e já gostei. O Jorge tá mais magro? Tá, ele deu um emagrecido. Foi separação? Desde aquele, do único, do show que teve aqui, eu achei que ele tinha perdido uns quilos. E é o seguinte, foi simplesmente uma jogada de marketing pra divulgar esse novo trabalho deles, que sexta-feira a gente vai poder conferir ali. Até o JM? Até o JM tá na jogada de marketing. E claro que o coraçãozinho, assim, ó, dos fãs dispararam. Eu fui um sem parada que eu ouvi um parada de tudo. Um abraço, Jorge e Matheus. Agora eu vou falar de Anitta, que anda quieta, sumida. Só que não. Mesmo? Muito, 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 muito. Anitta gravou o novo clipe ontem. Quer ver? Solta. É, tem imagens aí de um... Peraí, ela lançou 10 clipes esse dia, já gravou de novo. Aham. Não para. Uma participação que ela faz no trabalho do porto-riquenho Ozuna, que gravou essa música com ela, a música chama Muito Calor. Ela gravou na comunidade de Tavares Bastos, localizado lá no Catete. E claro que alugaram uma laje, uma laje pra poder gravar esse clipe. Teve várias trocas de roupas. Tá com tipo tela, é uma tela, né? Aqui ó, aqui por trás, pra gente ver. É uma roupa, um macacão de rede, né? Parece uma rede de peça. Não, sabe aquelas redes que colocam laranja pra vender? Aquelas redes amarelas que colocam laranja? Tá igualzinho. Aquelas clochas de tricô também. Um biquíni rosa, fio dental. Tem capoeira, ela na bicicleta. Tem alguém levantando fio lá no fundo. Aí ela também levanta alguns pezinhos ali durante a gravação. Troca de roupa. Rebola muito, Lóris. Tem vida própria, gente. Tem outras imagens, assim, dessa gravação em que ela rebola muito, que ela aparece muito, mas isso foi na tarde de ontem, né? Ela tava ali fazendo esse, gravando esse clipe, participação, que ela participa com Ozuna. Então, logo, logo, a gente pode ver mais uma música. Muito calor é o nome desse sucesso que a Anitta vai cantar também. Já deu calor, meu bem. Só de mais e nada. Mas quem é a famosa que denunciou o vizinho e se deu mal? Mal? Muito mal. Muito mal. Ai, gente. Essa famosa já denunciou o vizinho. A denúncia dela foi concretizada e tudo mais. Só que além de dar ruim pro vizinho, deu ruim pra ela também. Quero agradecer aqui a Luiz Júnior, a galera lá da Barbearia Vegas Club, lá na Rua Bovista, no Morar do Sol. Obrigado aí por ter ver ligado aqui na Record. Abração pra vocês aí, viu? Vamos agora falar de... Ela virou taxista? Não. Não virou, não. Mas ela desceu do táxi. Gente, a Samantha... A Samantha Smuth, a atriz Samantha Smuth, contou que desceu de um táxi após o relato homofóbico do motorista do táxi. Como assim? Solta o vídeo aí. O que você fez? Bateu uma poça nos dois. Você bateu nos dois caras porque eles estavam se beijando? Não. Meu Deus. Eu me deu uma poça nos dois. O que é isso, moço? Não, filho, mas é verdade. Eu aposto, entendeu? Mas isso foi na época, ainda não tinha ali ainda, entendeu? Ainda não tinha essa liberação total. Entendeu? Aí o cara, eles tinham que ficar ali todo mundo. Não tinha nada, filho. O motor de casal hétero, normal. Ninguém se beijando, todo mundo. Por que ele ficava se agarrando ali? Não tinha por que eles faziam aquilo. Não tinha por que fazer aquilo. Hoje, as cabeças estão de ferro. Desci do táxi. Ele falou, você tá descendo por causa dessa minha história? Eu falei, sim. Tô descendo por causa dessa sua história. Por favor, para o carro, eu não tenho como ficar aqui. Gente, eu tô muito apavorada com a falta de noção das pessoas com o espaço do outro, gente. Em todas as áreas, gente, pelo amor de Deus, que tristeza. O motorista começou a relatar para ela que teve que dar uma coça em um casal. Porque os caras estavam se beijando. Que estavam se beijando. E começou a relatar isso para a Samanta e ela ficou assim, indignada. E pediu, falou, para o táxi que eu vou descer. Na verdade, não só para a questão sexual, para a questão religiosa. Gente, não precisa concordar. Basta respeitar. Pronto. Simples, perdeu a passageira e... Eu não gosto de muita coisa, mas respeita. Então, se não gosta, se não tem outro sentimento, respeite. Pronto, já tá... Já tá de bom tamanho já, viu? Agora, vamos falar de perdão. Inclusive para essa figura aí. Vamos falar de perdão da Joelma, que a Joelma deu ao Chimbinha. Ela voltou a tocar no assunto da separação. Gente, a paz no mundo do Calypso. Sim, a paz no mundo do Calypso. Por que a Joelma voltou a tocar no assunto da separação dela? Porque ela teve que jejuar durante sete dias, Oluares, e para poder perdoar o Chimbinha, né? Para ela esquecer tudo que ele fez por ela. E que ela teve que ficar ajoelhada aí por três noites, orando e pedindo a Deus que tirasse dela todo o sentimento ruim que ela estava sentindo. Que estava fazendo mal para ela. E diante disso, perante a essa oração dela, esse desejo, esse jejum, ela conseguiu perdoar tudo o que Chimbinha fez com ela durante o casamento. Isso chama-se evolução espiritual, evolução do ser humano. Porque na verdade, quem faz mal não é para outra pessoa, é para a gente que está guardando peso. É justamente o que eu disse, que estava começando a fazer mal para ela, tudo o que ela estava sentindo. Parabéns, Joelma. Um beijo para você. Beijo, tipo. Uma famosa que denunciou o vizinho e se deu mal na história. Solta aí, Dudu, revela. Gente, tadinha, diva, se deu mal. Para Lempimpim, Suzana Vieira fez o seguinte. Ela foi denunciar um vizinho dela que estava com uma obra irregular, Oluares, porque as janelas estavam voltadas toda para a área de lazer da Suzana Vieira. Todas as janelas. E tirando a privacidade dela. Foram lá, fiscalizaram, mutaram o vizinho, falaram, olha lá, está vendo as janelas do vizinho lá em cima? Dava para ver a área de lazer da Suzana. Fizeram com que o vizinho vai ter que construir um negócio de paisagismo e tudo mais. Ok. Só que, diante dessa denúncia, tiveram que fiscalizar a casa da Suzana Vieira. E essa área externa aí, ó, está irregular. Ih, o tiro saiu pela culatra, meu irmão. Ela foi caçar confusão com o vizinho e se deu mal. Voltada também, tem que mostrar ali planta, tudo direitinho para poder regularizar essa área aí também. Então, denunciou o vizinho, deu certo, fez o que ela queria. E a Suzana Vieira. Mas também foi mutada, né? Ih, aí se deu mal. A casa caiu. Depois dessa, a gente... Bora. Agora, isso é muito comum, né? Essas casas de condomínio, vou falar um negócio para você. Uma coisa é a planta, o projeto que vai ser autorizado, mas depois muda tudo lá. Na prática, se for fiscalizar, poucas casas de condomínio. Estou construindo um prédio do lado da minha sala, minha janela. A gente está indo embora, continue ligado aqui na tela da Record TV, né, Cristão? Isso mesmo, porque começa agora Bela a Feia e depois tem mais emoções da novela Caminhos do Coração. E hoje tem estreia de mais uma super produção que você vai ver agora aí, ó. Mais um pouquinho. Foi Detalhes de Topíssima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho